Calora, vamos cá, vamos lá. Calora, 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Amém. Eu não quero mais Música 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.